Fundada em 1997, a Associação Reciclázaro tem como objetivo principal reintegrar para a sociedade a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade social. A Associação Reciclázaro nasceu na década de 90, quase finalzinho da década de 90 e é uma associação que nasceu com o intuito, com o objetivo, com o carisma de resgatar vidas. De buscar dignidade do usuário de álcool, do homem que vivia em situação de rua, da mulher que vivia em situação de rua. É não simplesmente tirar, mas devolver a autoestima, a dignidade para essa pessoa que estava vivendo em situação de rua, com problemas de dependência de álcool, de drogas, fazendo pequenos furtos para manter o vício. O Reciclázaro resgata essas pessoas, ao mesmo tempo que resgata, ele devolve a dignidade de filhos e filhas de Deus. Os projetos variam desde acolher pessoas que são vítimas da violência doméstica, até promover geração de emprego e renda, além de viabilizar ações educativas voltadas para o meio ambiente. O como surgiu foi uma maneira muito inovadora, aliás, revolucionária, porque assim, na Praça Cornélia, onde tudo começou, eu era paroco na... Na Lapa, né? Na Lapa, na Praça Cornélia, né? E a igreja abria as portas e dava de frente para a praça. Uma praça que vivia muitos homens e mulheres em situação de rua, usando abuso, com abuso, álcool e droga, a questão da violência, a polícia, Muitas vezes despreparada para lidar com essa população. E o que aconteceu? Abri as portas da igreja, nós alugamos um sobrado ao lado da igreja e trouxemos essas pessoas para dentro da igreja. Toda ação social só tem continuidade quando outras pessoas colaboram para que isso aconteça. Por isso, a participação de toda a comunidade é sempre bem-vinda. Assim como aqueles que precisam de apoio em momentos difíceis da vida. A mensagem que eu tenho é importante, importante acreditar. É importante ter a certeza que você pode mudar a sua vida, que você pode dar sentido para a sua vida e para a vida do seu irmão também. Por isso, você pode muito bem ser ajudado no Reciclázaro, mas ao mesmo tempo que você é ajudado, você também pode ajudar o outro. E quando eu saio do meu sofrimento, do meu eu, e vou em busca do outro, eu acabo também, automaticamente, me ajudando também. porque eu acabo buscando sentido para a minha existência, razão para a minha existência. O ajudar o outro, ajudo e também sou ajudado. Não é uma troca, não é no sentido de troca, mas é no sentido de buscar uma razão para a minha vida.